Eu queria que você contextualizasse para a gente essa declaração da primeira-dama, Janja Lula da Silva, em um evento que acabou repercutindo nacionalmente uma declaração que ela deu contra o bilionário, dono da Tesla e de outras empresas de tecnologia, Elon Musk. É aí que agora já está confirmado no governo de Trump. Ele já foi anunciado, vai ter uma secretaria no governo de Donald Trump. Então, já é alguém do governo, do futuro governo norte-americano. E durante o G20, a primeira-dama, Janja, participou de uma discussão ali na abertura do G20. Acabou se empolgando quando falava sobre as redes sociais, a possibilidade de regulamentação das redes sociais e fez xingamentos ali expressos claros a Elon Musk. Mas que é claro que isso repercutiu, não só aqui dentro do país, no Brasil, mas repercutiu de forma internacional, até porque era um evento que envolvia o G20. E algumas lideranças do governo Lula e políticos já estão se manifestando sobre esse caso, Elianza. Nós vamos ouvir primeiramente o senador Marcelo Castro. Saber ele, como um aliado, saber como ele recebeu essa declaração da primeira-dama. Vamos ouvir. Eu não quero fazer aqui um julgamento sobre o que ela falou. Ela tem sua autonomia, tem sua independência, ela tem sua história de militância desse campo político. Mas eu acho que o presidente Lula colocou as coisas nos termos, digamos assim, mais adequados. que nós não devemos xingar ninguém. Por que xingar as pessoas? Não é uma boa política. E a relação Brasil-Estados Unidos, eu espero que seja tratada a nível de países, a nível institucional. Muito bem, está aí uma avaliação reprovativa em relação à fala de Janja. O deputado federal Mervão Solano, do PT, partido do presidente da República, também se manifestou sobre o assunto. Eu achei a declaração inoportuna, não é? Ela estava no momento de palestra, tratando sobre a questão das redes sociais. Talvez por isso tenha lembrado do Elon Musk, que de fato usa as redes sociais como instrumento político de manipulação do pensamento das pessoas. Também não concordou com a forma de expressão da primeira-dama, o deputado Merlong. Nós ouvimos sobre o assunto também o vereador Dudu, o vereador de Teresina. Acho que o Brasil, e não cabe nesse momento nenhum líder do PT e de qualquer outro segmento, andar com o tipo de xingamento, seja ele qual for. Nós estamos tratando de uma pauta importante, o Brasil, com a vinda desse G20 agora, que foi a primeira reunião do G20 no país, onde todos os líderes estão presentes, com exceção do Putin, lá da Rússia, mas o restante, todos presentes, mostram a pujança que é o Brasil e o respeito que o Brasil está tendo internacionalmente e o valor do Lula como sendo esse grande embaixador no mundo. Lídia, como nós observamos aí, ouvimos um senador, um deputado federal, um vereador da capital, aliados ao governo Lula, mas com ressalvas. É, se opondo a essa forma de expressão da primeira dama, e isso provocou estabilidades. É, a primeira dama, ela tem que entender que qualquer declaração que parta dela, Eliezer, vai ser vista como uma declaração de governo, do governo do presidente Lula, né? Ela é a primeira dama do país e ela estava falando de um tema que é um tema que gera controvérsia no mundo todo, né? E que gera discussões acirradas dessa polarização entre esquerda e direita no mundo todo, né? Ela, mas que é hoje um dos grandes nomes da direita ao lado de Trump, né? Se ela se refere a ele dessa forma, com xingamentos, fica parecendo que a postura do governo Lula com relação a Elon Musk é essa, uma postura agressiva de xingamentos. Tem formas muito inteligentes de você se posicionar contra um adversário político, sem você precisar xingar essa pessoa, né? Janja, ela vai ter que construir ali aquela habilidade política, né? De você falar mal, mas você conseguir falar mal com classe, né? Então, é isso que se espera de uma primeira dama. Uma forma inteligente de se posicionar, né? De colocar as suas críticas contra os adversários. Ela é uma liderança de esquerda, ela já era de esquerda, né? Ela é socióloga, então é claro que ela tem a sua posição e ela pode concordar ou discordar. Agora, a forma como ela coloca isso é que ela tem que pensar muito bem, porque ela não é qualquer liderança do PT. Ela é a primeira dama do Brasil e quando ela se manifesta, ela se manifesta como primeira dama e como membro do governo Lula. E a gente já sabe que essa relação entre Lula e Trump e Elon Musk vai ser extremamente difícil, complicada a partir... Espinhosa, né? Vai ser espinhosa a partir de 2024. E essa fala de Janja não contribui em nada. Só acirra ainda mais e agora ela virou, conseguiu virar de vez a ira de Musk contra o governo Lula, né? Ele já respondeu e disse que Lula não vai se reeleger em 26, né? É, reação dura. Já se colocou como opositor para daqui a dois anos.